Roberta, começam as emoções de Brasil e Turquia, primeira semifinal. Levantamento pra Mary Ambozzi, o Brasil já começa bloqueando o Adenizia, fechando a porta. Sacou pra cima da Baladim, Osbay levanta, vem Baladim na entrada de rede e fica no bloqueio! Adenizia! A melhor bloqueadora da competição, já mostrando a que veio, tá numa fase excepcional. Saque da Gunis, recepção da Gabi, Roberta com a Gabi na saída de rede, toca no bloqueio, Baladim joga pro alto. Levantamento da Aden, a bola tá espetada na rede, o bloqueio brasileiro tira o espaço da Baladim, vem a Baladim de novo pra empatar. Este jogo, diferentemente do que aconteceu contra a Lula e contra a China, porque evidentemente hoje o Brasil carrega o peso do favoritivo, então a pressão é um pouco maior. Sacou bem a Aden, mas a Turquia se atrapalha, Suelen espetacular, Tandara passando de graça, Mary Ambozzi, Osbay, Smiloglu, na diagonal defesa da Gabi. Suelen levanta, vem Tandara do fundo, é pontaço do Brasil! Saca mais uma vez a Jaqueline, a Koss na mão da Osbay pelo meio, fica no bloqueio! Brasil fecha a porta da Gunes e tá na cola da Turquia! Estratégia do Zé Roberto dando certo, mudanças providenciais, o saque mais tático, olha que bloqueio lindo da Carol. Vamos lá, Jaqueline, pra empatar agora, sacou mais curto na Smiloglu, Osbay fundo, meio, Baladim amortecida pelo bloqueio, é pra empatar agora. Bola pra Tandara, que defesa impressionante da Koss, vem Baladim pra largar, Suelen salva! Jaqueline, bola muito afastada pra Tandara, tem bloqueio, Suelen salva, vem Tandara de novo, jogou pra fora! Inacreditável, um grande galinho pra fechar o primeiro sete! Final da parcial, saca a Osbay, início do segundo sete, Roberta de Manchete, Tandara larga, voltou nela, 1x0 pra Turquia. Porque passa a seleção brasileira. Bom, saque da Tandara, vai voltar de graça, manchetão pro alto da Koss, Suelen na mão da Roberta, Tandara larga, cobertura da Osbay. Boss passando de graça, Bia põe pro alto, Roberta insiste com a Tandara. A Koss na cobertura, Osbay pra Baladim, toca no bloqueio, tem defesa brasileira, Roberta chega. Gabi vai passar de graça, Boss, Osbay, entrada de rede, Baladim, tem bloqueio brasileiro, a Koss cobre, Osbay solta no meio, bloqueio brasileiro de novo, a Koss cobre, vem Baladim pra largar, Amanda mergulha e o ponto é da Turquia. Mais um bom saque da Amanda, Osbay, saída de rede, Boss, defesa da Tandara, Roberta levanta, vem Gabi de novo, bate no bloqueio, vai embora. O Brasil tá na cola da Turquia. A Mandir dá um abraço na Tandara porque ela fez uma belíssima defesa. Ela que propiciou esse contra-ataque numa defesa difícil. Saque da Bia, Smiloglu, Osbay pra Baladim na diagonal, defesa da Bia, Amanda levanta, se vira aí Gabi, se vira aí Gabi! Na paralela o Brasil empata! O empate é da Gabi, aproveitamento espetacular nos contra-ataques. Sacou a Boss, Amanda, na mão da Roberta, maior distância pra Gabi! Agora faz chover, Gabi! Nono ponto da Gabi, Bruno de ataque e um de saque. Suellen, Roberta em suspensão, Tandara vem do fundo, pra botar pra baixo, empatar de novo. Saque é da Mary Amos. Suellen, Roberta levanta, Tandara de novo, que defesa da Cos. Osbay levanta, Baladim ataca. Arbitragem dá o desvio, tá dando ponto pra Turquia. Pela reação da Bia, pareceu que tocou. Vamos ver se o Zé Roberto vai desafiar. Tem pedido de desafio. O time brasileiro tá aí reunido. Pega no bloqueio da Bia, pega no bloqueio da Bia. A Turquia faz 2 a 0. E agora é tudo ou nada pra seleção brasileira. Bola na entrada de rede pra Baladim. O primeiro ponto é da Turquia, no terceiro set. Vai Amanda pro saque, 3 pontos, a vantagem turca. Osbay, com dificuldade, Boss, pra defesa da Amanda. Bia lá no alto, mergulhou, Esmailoglu. Vai a Boss na saída de rede, bloqueio brasileiro. Sexto ponto do Brasil, cai pra 2 a diferença. Capricha na precisão. A Cos, Osbay, errou. Bola de graça pra quadra brasileira. Bia é quem levanta a Gabi de novo. A Cos, mergulhou pra defender. Vem Mary Amos. Defesa da Bia, mas a bola espirra. Décimo ponto da Turquia. Eu acho que a seleção pode ter um pouquinho mais de precisão no seu saque. Não acho que seja uma boa sacar em cima da Cos, a Líbero Turca. Saque da Gabi, pra cima da Baladim. Osbay com Baladim na entrada de rede. Defesa da Gabi. Roberta levanta pra Tandara. Defesa da Cos. Osbay com Mary Amos. Bola espetada. Cobertura da Amanda. Roberta com Tandara. Do jeito que dá. Tandara consegue o ponto. Osbay no saque. Amanda na mão da Roberta. Fundo meio. Tandara bloqueada. Suelen cobre. Tandara salva. E a bola cai. É ponto do Brasil. Sacou a Gabi. A Cos. Osbay levanta. Baladim larga. Contra-ataque brasileiro. Roberta fundo meio. Gabi. A Cos chegou. Baladim ataca. Bate no bloqueio brasileiro. Roberta cobre. Suelen levanta. Vem Tandara na diagonal. O Brasil quer jogo no terceiro sete. Saque da Mary Amos. Suelen. Roberta. Saída de rede. Tandara bate no bloqueio. Esmailoglu lá no fundo. Bola pra Baladim. Cobertura incrível da Suelen. Vem Tandara de novo. A meia força. Osbay no levantamento pra Erdo. E empurrou. Tandara defendeu. Vem Amanda na entrada de rede. Toca no bloqueio. Cobertura da Karol. Bola espetada. Amanda joga pra fora. E se jogou pra fora. É match point Turquia. Sacou bem a Karol. Osbay de segunda. Vitória da Turquia. 3, 7 a 0. 25, 23. 25, 23. 25, 22. Com todos os méritos. A Turquia chega a decisão da Liga das Nações. Edição de 2018.